O que é você? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no caminho, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você que ninguém viu Desapareceu e nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara tapado que te fez sofrer Cadê você onde se escondeu Por que sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga Aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no cor da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no cor da patroa Louca, louca Simônimo, simaria Anitta Lynca Oca Oh Oh Se inscreva no canal